A União Europeia aprovou novas sanções contra a Rússia, que visam pela primeira vez o fornecimento de gás natural. Estas sanções representam o 14º pacote aplicado deste fevereiro de 2022. A aprovação do pacote de sanções foi várias vezes adiada por causa das reservas de alguns países, nomeadamente a Hungria. Ursula von der Leyen escreveu na rede social X que este pacote vai impedir ainda mais o acesso da Rússia a tecnologias fundamentais bem como a receitas energéticas. As empresas da União Europeia continuam a ser autorizadas a comprar gás russo, mas serão proibidas de o reexportar para outros países. Em 2023, o bloco pagou 8,3 mil milhões de euros por 20 mil milhões de metros cúbicos de gás russo, o que representa 5% do consumo total de gás. A Bélgica, a França e a Espanha foram os principais pontos de entrada deste combustível russo. A Bélgica, a França e a França e a França, a França e a França.